Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar mais uma palavra em hebraico e o seu significado. Após o vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A palavra de hoje é To'evah, significa abominação, coisa detestável, repugnante. Vamos pronunciar novamente, To'evah. Essa palavra aparece cerca de 117 vezes na Tanah. Nós temos a primeira ocorrência desse substantivo em Bereshit, capítulo 46, versículo 34, na parte B. Onde nós encontramos a seguinte expressão. Porque é abominação para o Egito todos os pastores de ovelhas. Observe ali a segunda palavra. To'evah. As coisas relacionadas com a morte e idolatria são repugnantes a Deus. Nenhuma abominação comereis. Lo, tohal, cal, to'evah. Devarim, capítulo 14, versículo 3. Observe ali nosso substantivo na última palavra. To'evah. Nós temos um outro exemplo fantástico, que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tornarás para ti, para que não tenha enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor, teu Deus. No texto em hebraico, nós lemos. Ki to'avat Adonai Elohecha Hu. Devarim, capítulo 7, versículo 25. E como verbo dessa palavra, nós temos ta'av. E significa detestar, tratar como detestável. Fazer com que seja uma abominação. Um ato abominável. Este verbo ocorre 21 vezes. E a primeira ocorrência está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. E de todo a abominarás, porque anátema é. Outros exemplos que podemos citar do substantivo Toevah, abominação, Nós encontramos em Bereshit, capítulo 43, versículo 32. Terrelim, 88, versículo 8. Devarim, capítulo 22, versículo 5. E Reskel, capítulo 5, versículo 7 e 9. E Devarim, capítulo 18, versículo 12. Está aí mais uma reflexão em uma palavra hebraica. Que o Senhor lhe abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Toda a Rabá. Que o Eterno lhe abençoe. O que o Eterno lhe abençoe. Perfeito, capítulo 24, versículo 22. Que o Eterno lhe abençoe.